Pessoal, então é o seguinte, vamos agora fazer funcionar. Primeiramente, claro, o meu server tem que estar rodando, porque nós vamos testar no local host. É uma sugestão que eu dou para ti, né? Até sempre no local host, para depois jogar para o servidor lá na web. Mas, ou vai lá no servidor lá na web, também instala lá o... Poderia até instalar o Delphi, se quiser, sei lá, e testar. Tá rodando, certo? Beleza. Então, tá rodando, então aqui significa que eu posso colocar um SQL Connection aqui. E já fazer a ligação com esse meu data snap, certo? Vejo que inicialmente está no local host. Então, se eu pegar aqui... Opa, deixa eu fechar aqui. Eu sempre esqueço de ser meu amigo login prompt aqui. Aqui, beleza. Já está tudo ok. Por quê? Porque eu tenho um servidor que está rodando, então está tudo ok. Agora, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai adicionar, então, o nosso Provider Connection. Que vai possibilitar, então, a minha comunicação, Provider... Provider... Aqui, ó. Data snapchat. Ou seja, o nosso provedor de conexão aqui. Que a gente vai pegar esse cara aqui. E como você já sabe, o server class name é muito importante. Que, na verdade, vai ser esse cara aqui, ó. Server methods. Esse cara aqui, ó. Ctrl C. E vamos colocar ele aqui dentro do server class name. Ok? Ok, né? Bom, deixa eu ver o que tem mais aqui. É isso. Então, vamos colocar o nosso client dataset. Client dataset. Aqui do Access, né? Está aqui o nosso client dataset. Em que nós vamos pegar aqui, do remote server, o Provider Connection. Que é esse cara aqui. Que, por sua vez, a gente vai conseguir estar pegando o nosso Provider Name. Que é esse cara aqui. Que está lá no container. Está certo? Opa, onde é que está aqui? É esse cara aqui. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Client dataset aqui. Já ligamos o dataset Provider 1. Ok? Vamos já fazer o seguinte. Deixa eu já adicionar aqui os campos. Veja que ele já me trouxe os dois campos. Ou seja, pessoal. Está tudo funcionando perfeitamente, né? Se tu vier pegar esses caras aqui. Adicionar aqui. Certo? Ele já trouxe aqui um dataset também. Posso botar aqui um DB Navigator. Veja que se você estivesse usando multi-devices, não iria existir esse DB Navigator. Deiria existir aquele outro Navigator lá. Mas, tanto faz. Tá? Vamos só ligar aqui o dataset dele. Já desativou porque não está ativo aqui. Se a gente pegar e ativar o nosso client dataset aqui. Ele já ativa. Só que eu não tenho nada ainda porque não tenho nada cadastrado, né? DB Grid. Aqui. E ligamos o nosso dataset também. Ok. Pessoal, já vamos fazer o seguinte. Já vamos rodar aqui. Esse cara. Opa. Teve um erro aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O servidor está rodando. Vejo que ele está dizendo que não conseguiu. Ah, sim. Na verdade, eu estava selecionado o server. Agora sim. Agora estou selecionado o client. Então, não se assustem. Vamos por pouca coisa, né? Então, vamos lá. Vamos dar um novo. Bairro. Centro. Beleza. Logo novo. Bairro do H&M. Novo. Tá. Ah, eu achei que tinha botado o código automático. Tudo bem. Deixa eu descobrir então. Espera aí. Vamos lá. Bairro central. Dois. Periferia. Pronto. Beleza. Já tenho esses dois aqui. Criados. Se nós rodarmos aqui. Deixa eu ver se está tudo ok. 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 Demorando um pouquinho. Deixa eu abrir o banco de dados enquanto isso. Parece que ele não. Ah, isso. Esse dá um apply updates, gente. Ah. Você lembra que eu tenho que dar um apply updates? Então, deixa eu vir aqui. Onde é que eu estou? É tanto o programinha aberto que até eu me perco aqui. Ah, a gente tem que vir e dar aqui o nosso apply updates. Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, after post. Vou pegar o nosso client dataset aqui. Ponto. Apply updates. Ok. Vamos fazer isso aqui depois de cada edição também. After edit. Pessoal, eu não vou entrar em... Eu não vou fazer muita coisa aqui. Vou fazer só os mais importantes. Porque a ideia aqui é mostrar a essência para vocês, né? Vamos mostrar a essência e não... Vamos perder muito tempo aí com... Vamos lá. Certo? Beleza. Vamos visitar novamente aqui. Beleza. Está funcionando. Significa que se nós formos lá para o banco de dados e visualizar aqui os dados, eu vou botar esses dois aqui, certo? Central e branhão. Está perfeito. O banco de dados. Show de bola. Então, agora, qual que é o próximo passo, pessoal? O próximo passo, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai parar esse cara aqui. Esse servidor. E nós vamos postar... Vamos colocar esse servidor lá na web. Certo? Ou seja, a gente vai botar esse server rodando aqui na Amazon. Está ok? E aí, então, a gente vai fazer funcionar a nossa aplicação com o PostSegureza aqui da Amazon. Mas, isso eu vou deixar para a próxima aula, porque agora já é meio-dia e 20. E já estamos aqui... Meu filho já veio aqui correndo aqui, fazendo sinal aqui para mim comer. Está todo mundo na mesa. É feio, né? Deixar os outros ficarem esperando. Então, vamos lá comer. Depois eu volto a continuar. Até mais e tchau! E aí, tchau!